Inglês americano e inglês britânico. Quais são as diferenças? What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, sou a professora de inglês online e o Mensageiro da Brilhagem e acompanhe só algumas diferenças de palavras, né, o vocabulário entre o inglês britânico e o inglês americano. Check this out. Cell phone. Cell phone. Mobile phone. Sneakers. Sneakers. Trainers. Restroom. Toilets. Soccer. Football. Pants. Trois. Elevator. Lift. Eraser. Eraser. Reba. Flashlight. Flashlight. Torch. Pois é, learners. Como vocês puderam perceber, as palavras são diferentes, não é? O vocabulário aí é diferente. Eu lembro vocês que a estrutura gramatical do inglês britânico-americano é a mesma, a mesma estrutura. O que vai mudar é isso aí. Vocabulário, algumas palavras e também expressões. Phrasal verbs também vão ser diferentes, mas na gramática é a mesma coisa. Estamos falando da mesma língua, com a mesma estrutura, tá bom? É mais ou menos um pouco parecido se a gente comparar o português do Brasil e o português de Portugal. Ambos se entendem, consegue ter uma conversa ali e palavras, expressões, é que vão ser diferentes. Mas a estrutura é praticamente a mesma, tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link para você acompanhar um post que eu fiz no meu site, com mais palavras, com mais curiosidades, do inglês britânico e americano. Também tem outros vídeos que eu já fiz sobre esse assunto, vou deixar tudo aqui na descrição para vocês acompanharem, tá? Me sigam lá no Instagram para mais dicas de inglês. Também não se esqueçam de conferir o nosso curso de inglês disponível aqui embaixo na descrição, está tudo aqui na descrição. Deixa o like para ficar feliz, inscreva-se no canal, dá o gostinho, o joinha aí e compartilha com seus amigos. E não vá embora ainda, porque eu separei mais dois vídeos que com certeza vão te ajudar na sua jornada rumo ao inglês. Pode clicar e a brilhagem acontecerá. Eu sou o Junior Silveira and that's it for today. Thank you so much guys for watching e lembrem-se todos vocês, lembrem-se! I see you around. Bye!